Mais chance para entrar na faculdade. A primeira edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificado de 2016, vai oferecer 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. O sistema informatizado do Ministério da Educação oferece as vagas para candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Para concorrer, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação. As inscrições para o SISU começam no dia 11 de janeiro. Mais informações no site do MEC.